Olá, meus queridos colegas internautas, amigos aqui da internet, amigos de César Felizbino, amigo da Vega Produtora e amigo de todos os envolvidos com os nossos trabalhos. Hoje o trabalho é um pouco diferente, pessoal. Hoje não é um podcast. É só para compartilhar um pouquinho, pessoal, da pós-produção do filme O Som que Vem das Marquises, pessoal. Então, eu já estou aí com mais de 40 minutos do filme editado. Pessoal, está bem interessante esse filme. É um filme realmente poético, é um filme com muita música interessante e eu acho que uma grande porcentagem do público talvez venha a gostar do projeto. Principalmente os que acreditaram no projeto, investiram no projeto. Então, agora é um trabalho solitário, é um trabalho eu e eu, eu e o filme. É um trabalho de pós-produção e é o que eu estou fazendo agora com esta arte, né? E aqui eu vou mostrar um pouquinho. Hoje é o dia de... Eu estou fazendo sonoplastia na pós-produção de uma cena onde que o Rosana Maria Branco é o momento que ela encontra no lixo roupas. Roupas que ela vai desenrolar no filme, no decorrer do filme, né? É o momento que ela encontra essas roupas. Então, agora eu estou fazendo a sonoplastia desse momento do filme, tá bom? Vou compartilhar um pouquinho como que eu faço isso e aqui vocês vão acompanhar aqui nesse monitor a cena eu dublando a cena aqui fazendo a sonoplastia e no final desse vídeo eu vou deixar um pedacinho da cena já pronta para que você entenda como que é produzir no filme pelo menos aqui na Vega Produtora, beleza? Então, nem estou cortando muitas câmeras porque realmente aqui é o meu segundo escritório eu tenho o escritório que eu cuido lá da maquete onde que eu faço o planejamento dos filmes, né? E aqui é o estúdio de podcast mas também o escritório onde que eu fico aqui quietinho fico estudando fico também escrevendo bastante relaxo bastante aqui nesse lugar e aqui nesse lugar também é como se fosse também a sala de estar da Vega que é o nosso podcast onde que nossos amigos eles sentam aqui para bater papo com a gente trocar umas ideias legais, beleza? Vamos lá então, pessoal vou mostrar para vocês agora esse momento da sonoplastia lembrando que a previsão do filme era para maio mas como entrou no projeto Coral Curumim com 35 crianças então houve um atraso na entrega do filme por causa das novas gravações o Coral teve que ensaiar uma música produzida aqui pela gente aqui da Vega Produtora então houve um outro proclame um outro movimento que atrasou um pouco a produção aí tá, pessoal? houve um remanejamento foi remanejado agora não sai a palavra foi remanejado o roteiro finalmente lá para ficar mais bonito ainda tá bom, pessoal? e realmente ficou mais impactante então é isso então agora a previsão a gente está agora no mês de junho eu estou com mais de 40 minutos do filme já editado ainda falta outra metade que o filme apropou ser 90 minutos e é isso tá então eu acredito que junho para início de julho a gente está está anunciando o lançamento a data oficial do lançamento do filme tá bom, meus amigos? que vai ser primeiro num coquetel empresarial para os envolvidos e convidados aí em seguida nos cinemas aqui de Curitiba cinemateca Cine Passeio e Cine Chaxim, talvez e é isso exatamente essas coordenadas eu vou passar realmente quando finalizar a obra e passar aqui no crivo aqui dos críticos que a gente tem uma galera de críticas aqui que o que mais tem é crítico porque eu sou mais rodado é crítico do que gente que aprova tá bom? então talvez seja por causa desses críticos aí que o trabalho fica talvez interessante tá bom, pessoal? vamos lá, então aqui aqui eu vou sair dessa tela agora pra deixa eu deixa eu pausear essa tela aqui essa minha tela de descanso deixa eu segurar aqui pessoal um minutinho ok minimizei e aqui eu tenho o meu editor pessoal eu trabalhei muitos anos com o Adobe Premiere acho que 20 anos com o Adobe Premiere ah, 20 anos não tô mentindo eu trabalhei acho que uns 12 anos com o Adobe Premiere e agora agora eu tô isso agora eu tô nessa empreitada aqui com o World Shared da Filmora, né? acabei encontrando tendo afinidade com esse projeto aqui com esse programa e eu tô satisfeito com esse programa eu tô trabalhando eu pago esse programa por mês e pra eu poder ter vários recursos nele é um programa pago não é muito barato mas é um programa que realmente é pra fazer filmes pra seguir essa proposta aí ele realmente é muito bom deixa eu ligar aqui aqui pessoal tem um gravador profissional uma gravadora de áudio profissional ela tem uma captação muito boa é onde que eu vou captar esse áudio tá bom? o áudio pra dublar ali e fazer a sonoplastia desse momento eu viro o monitor de áudio aqui pra mim aqui já boto pra gravar ok já está gravando deixa eu monitorar no outro fone pessoal tá perfeito tá ótimo então pessoal eu vou soltar a cena ali vou retroceder aqui um pouquinho quando ela começa a fuçar aqui nas paradas só vou mostrar um pedacinho tá pessoal não vou prolongar muito aqui que eu vou ter que me concentrar aqui pra poder realmente fazer a sonoplastia eu só vou mostrar um pouquinho como que funciona tá? eu solto lá aqui na gravadora já está gravando eu solto a cena eu solto a cena pessoal é isso eu mostrei aqui um pouquinho agora agora pessoal pra vocês compreenderem um pouco como que funciona essa questão da sonoplastia do filme claro que eu vou voltar aqui vou gravar de direito eu vou me concentrar na cena nos movimentos estudar analisar os movimentos pra poder dublar certinho e logo em seguida já vou inserir no filme já vou terminar essa cena do filme e já vou compartilhar agora no final do filme beleza? no final desse vídeo aqui você vai ver um pouquinho dessa cena aqui do filme já pronto tá ok? obrigado pessoal obrigado aos patrocinadores aos apoiadores realmente agora eu estou num trabalho isolado praticamente quase eu estou com mais de 90% das imagens gravadas falta bem pouquinho mais 4, 5 cenas pra terminar mas agora o que manda agora é o processo de pós-produção realmente é um trabalho eu comigo mesmo eu isolado com o projeto e agora eu fico num momento de recolhimento num momento de silêncio e de produção muita produção muita pós-produção tá bom? obrigado pra quem confiou no projeto ainda tem espaço pra patrocinadores quer entrar no projeto ainda tem espaço tá bom? e isso vamos seguindo em frente Vega Produtora aqui no canal do YouTube da Vega Produtora se inscreve aí pessoal dá aquela forcinha aqueles likes escreve aqui embaixo desse vídeo ajude nós estamos produzindo arte aqui na cidade de Curitiba arte produção artística pessoal arte e cultura não só eu sozinho eu e uma equipe um pessoal bem legal envolvido aí tá bom? um beijo no coração de todos e vamos pra cena encerro aqui e logo em seguida a gente vai apresentar mais alguns momentos legais e bem provável logo a gente estará anunciando a data do filme tá bom? a data de lançamento do filme o som que vem das marquisas beijo no coração de todos os patrocinadores os apoiadores que acreditaram aqui na Vega Produtora acreditaram em nossos projetos é o nosso quinto filme quatro filmes já entregamos agora esse tá demorando um pouquinho porque este é o nosso primeiro longa-metragem com 90 minutos estamos desde dezembro captando imagens preparando material e é isso tá bom pessoal? tá quase pronto estamos chegando lá beijos top 10 vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau.